A maneira de me anunciar, durante diferentes ruedas na imprensa, que este é um debate que começa a ouvir o parlamento, e o debate é o ouvir o Augusto Benidero, mas, sem embargo, durante muito particular, diferentes informações que saem para o fim de semana passada, tem mais algumas perguntas que chegam a nós, como representantes do povo, do parlamento. Eu quero aclarar um par de pontos para o que é tópico aqui. Em primeiro lugar, eu quero acentuar a tarefa do parlamento. Como parlamentário, como órgão do parlamento, a nossa tarefa é analisar as decisões que eu vou tomar do governo, scrutinizar isso aqui, para percurar as decisões que eu vou tomar para um bom balançar. Essa é a tarefa simples, bizarro, a tarefa do parlamento. E me explica que é o processo que eu sigo de avó para adelante. Na realidade, nós temos uma carta do governo, na qual há três claridades, porque a pergunta não é que a fracção de mapas que eu tenho. Então, a carta aqui tem dois pontos, que é importante que eu vou atrecer para adelante. Um, que é a cobrança para que o 1 de julho de 2018, eu vou parar. E é de dois pontos, que é o que eu vou apresentar e o manejo, que eu quero introduzir para 2019, no parlamento, ao resto do venidero, para nós nos debater. E também o motivo é, nós não podemos debater ainda, o tópico, sobre o manejo, que eu vou apresentar ao resto. É importante para explicar, que ponto não nós devemos debater o resto. Porque essa é a área, que ainda tem coisa, que eu vou perguntar sobre o povo. Nós devemos debater, o sistema, que eu quero introduzir, para cobrar, para explicar o sushi, mas nós devemos debater ainda sobre o lei. Porque o lei pode interpretar de maneira diferente. Por exemplo, o lei, se eu vou ler a memória de todo o leito, é que o pai é bom claro que não pode excluir outra companhia para o pique o sushi. Na outra banda também, o lei explica, que eu vou pedir uma entrega, para um serviço que o pai pode brindar para o cliente. E a pergunta, se a roupa ainda está, se eu não tenho um cliente de Serlimar, sem embargo, o mestre vai pagar para um serviço assim? O lei está a fazer, e vou poder interpretar de uma maneira diferente. E pensei, um debate, que eu vou ler aqui, aqui é um tópico aqui, para não expor o outro ângulo, a base de documentos, a base de conselhos jurídicos, como é que eu vou interpretar. Então, de como é que está importante, a roupa está dentro de uma crise financeira, que nós vamos procurar para todas as decisões que o guarda do mar, não tem seu efeito financeiro para o país de roupa. Por exemplo, nós queremos que a decisão que o pai vai tomar, seja o máximo, para evitar, por exemplo, o caso de encorte, porque a troca não custa o país de roupa placa. já precisam de offset, que a Gottesma, tanto custa o alominiã, Então,